Tenho saudade Eu fico triste de pensar que ela passou Rapazinho já estou, a infância não volta mais Vejo na rua garotinhos a brincar Dá vontade de chorar ao lembrar daqueles dias Minha mãezinha a meu lado me abraçando Com teus olhos me fitando com imensa alegria Hoje não posso mais brincar com meus amigos Daqueles tempos queridos que jamais irá voltar Sei que em breve algum dia casarei Em meus filhos eu verei na sua infância brincar Hoje não tenho um companheiro pequenino Alegria de um menino que comigo ia brincar Hoje sou velho, ontem eu era criança O meu tempo de infância sei que nunca vai voltar